Nossa Senhora de Fátima Que te quero agradecer O que tanto eu fazer E aparecer em Portugal Nossa Senhora de Fátima Vão aos férios que andam na terra Quem se cresce e a sofrer Como se pode fingir Em discussões de qualqueras Quem se cresce e a sofrer Como se pode fingir Em discussões de qualqueras Nossa Senhora de Fátima Falta-me, faltam carinhos Leva a fé, leva a coragem De novo a tua mensagem Aos milhões de festões Nossa Senhora de Fátima Eu peço com humildade Por favor, veja Jesus Inunda a terra do amor Jesus Cristo aqui do Mordado Por favor, veja Jesus Inunda a terra do amor Jesus Cristo aqui do Mordado Por favor, veja Jesus Senhor, veja Jesus Inunda a terra do amor Jesus Cristo aqui do Mordado Senhor, veja Jesus Inunda a terra do amor Jesus Cristo aqui do Mordado Senhor, veja Jesus Inunda a terra do amor Senhor, veja Jesus Senhor, veja Jesus